Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer mano Esse videozinho muito foda pra vocês, tá ligado? Da atualização que vai vir no World Truck Driving Simulator Beleza rapaziada? Sim mano, World Truck Driving Simulator WTDS Fechou rapaziada? Mano, essa atualização vai vir muito foda, tá ligado? Então eles soltaram o videozinho lá na página, beleza rapaziada? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Tá muito foda a família, tá ligado? Vou tá fazendo um reactzinho aqui pra vocês Pra vocês verem que da hora que tá Essa atualização que vai vir, beleza? Então se você curte essas atualizações Não esquece de tá se inscrevendo que eu vou trazer tudo em primeira mão pra vocês Tá ligado rapaziada? Se inscreve geral, beleza? Pra fortalecer Se inscreve, ativa o sininho, tá ligado? Deixa o seu like também nesse vídeo pra fortalecer Porque o like não ajuda demais Eu quero ver geral que tiver vendo esse vídeo, rapaziada Passa lá no meu Instagram pra tá ajudando E é isso, rapaziada Eu vou tá mostrando aqui pra vocês então, família O videozinho que eles soltaram lá na página Fechou? Bom rapaziada, já tamo aqui, tá ligado? Se liga no caminhão ali com caçamba Que eu falei pra vocês que ia vir, né mano? Tá ligado? Indo fazer as entreguinhas, né? Se liga aí pra vocês, rapaziada Olha que caminhão da hora com caçamba O que vocês acharam, mano? Olha esse outro aqui Nem sei como é que é o nome desse caminhão Olha aí, ó Parece um Ford Cargo aquele ali, né rapaziada? Se liga pra vocês, é que da hora, mano Cê é louco Olha esse outro, mano Meio que indo pra uma mineradora, né rapaziada? Entregar os baratos ali, ó Ali, cês viram? Olha que da hora, mano Cê é louco esse caminhão com caçamba, rapaziada Esse caminhão é muito top, mano Cê é louco, velho Olha Que da hora, rapaziada Vamos ver Olha, rapaziada Se liga pra vocês, é, mano Que da hora, velho Cês viram, rapaziada Que da hora, mano Cê é louco Então, família O que que vocês acharam aí, mano Desse videozinho aí Que eu reagi pra vocês A atualização Cês viram ali que vai ter a animação, né mano Da caçamba, tá ligado? Na hora que você levanta ela Pra descarregar O seu negócio que cê carregou, né rapaziada? O seu produto que cê carregou na empresa, né? Pra descarregar ali nos minérios, né rapaziada Então, mano, que da hora Essa atualização tá, tá ligado? Não se esquece aí de deixar seu like Pra fortalecer Comentar o que você acha sobre Essa atualização vai vir no jogo pra gente, beleza? Eles botaram lá na página Que é pra mostrar um pouco esse vídeo, né rapaziada? A atualização que vai vir É a próxima atualização agora, tá rapaziada? Que vai tá chegando pra gente aí Essa atualização muito foda Dos caminhões com caçambas, né mano? Vai vir muito top, tá ligado? Então é bastante importante você deixar O seu comentário aqui, tá ligado? Pra tá ajudando E é isso, rapaziada A minha opinião é o seguinte, mano O jogo tá muito da hora, tá ligado? Essa atualização tá zica demais, tá ligado? Não tem muito o que falar, rapaziada Tá zica, mano O bagulho tá foda Com caçamba ainda Do jeitinho que cês gostam, rapaziada Mais animação quando tá descarregando, né mano? Os minérios ali Cê é louco, tio Tá muito da hora os caminhões Meu Deus, mano Então é isso aí, rapaziada Basicamente o que eu tenho pra falar pra vocês é sobre isso Da próxima atualização que vai vir Do World Truck Driving Simulator Beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano Eu tô indo nessa, tá ligado? O vídeo aqui é sem enrolação, tá ligado? É papum pirulitão Pra mostrar pra vocês aí Só o que vai vir mesmo E é isso Quando chegar eu vou tá gravando pra vocês Essa atualização foda Então é isso aí, rapaziada Não esquece de tá comentando aqui embaixo Sua opinião E é isso Eu tô indo nessa É nóis E valeu, família Tamo junto Tchau, tchau Tchau